Oi gente, hoje a gente vai estar aqui reagindo a uma música do Evo, que é Ficha N, que é assim ó Segredos no caixão, Andrew e Ashley, take off the end, land, and I love to live Eu não sei, eu não sei, vocês sabem, eu não sei inglês, eu não sei, então nem vou me riscar, tenho que falar novamente Mas assim gente, eu tava vendo isso aqui e assim, ninguém pediu pra mim reagir, mas eu achei muito interessante o que eu quis trazer Porque assim, eu tava vendo coisa sobre esses dois personagens assim, tipo design assim, tipo fotos deles assim, tem um tempo Mas entendi, eu acho que eles dois são irmãos, eu acho que isso aqui é um jogo, eu acho que eles dois são irmãos, é alguma coisa assim Eu realmente não sei, mas sempre fiquei curiosa, então eu queria ver algo sobre, aí eu vi que tem essa música Então eu quis estar reagindo aqui com vocês, então gente, eu não sei nada sobre, mas é a primeira vez que eu vou estar vendo algo Então se vocês quiserem me explicar algo no comentário, se eu entender errado, pode estar aqui embaixo comentando que eu tô sempre respondendo a vocês Mas assim, eu faço live na Twitch todos os dias, se isso aqui for um jogo, quem sabe a gente até jogue, eu não sei como funciona Mas a gente tá aqui fazendo live todos os dias na Twitch, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o link original da música, junto com o Instagram E coisas assim, se vocês quiserem, tá passando lá Então sem mais enrolação, bora pro vídeo Jack Titã, que nem me vou Sabia, e vou edita, né, também, né, eu acho que vai ser a primeira música que eu vou ouvir E vou, I, N E não, tá ativado, você tá ativado Me diz quanto da sua alma no fim se consome Preso sem saber o porquê Dizem que a doença corrompe Mas doentes são de fora Loucura, fome, dentro não são Daqueles que nos deixam Só você me chama pelo nome A segurança não segura pra Proteger seu próprio ego, pois Mentiras, famílias e sangue, não Compra a comida que já se foi Se o mundo girasse em volta, eu diria pra você, você é noção Certo no mundo, dinâmica, não pra gente Eu e você nessa casa que toca Na sua frente a salvação Que tudo cobra A parte que te cerca o preço O livro é uma proposta De realizar o que eu desejo Querendo alguém troca Uma alma de bicho transbura só uma coisa que te importa Com aquela alma que tentou machucar Se parece com a arma que tira sua vida Passado uma vez me fazendo lembrar É a primeira vez que me arrependo e esvazia Faça tudo o que eu te peço Me mostra o nasceu no seu universo De afora Eu sei pela minha vida Mas eu que me importe Só culpa tudo o que isso faz Não sou eu causa a morte E eu vou te dar quebra algo mais Se intoxicada E eu sei por tanto que Leve seus segredos até o túmulo E se quanto você foge dos seus pés Ateus Enquanto o seu corpo eu desmembro Pra me arrepender Já não é o momento E dito isso Leve seus segredos até o túmulo E se quanto você foge dos seus pés Ateus Você não sabe o quanto eu gosto de te ver tão telo No caminho que trilhamos Já não há arrependimentos Fecha sua boca pra ninguém saber Promessa feita, olhos fechados Obre dentro esconder O peso de cada pecado Desde sempre com a morte ao meu lado Toda noite só me lembro desse pés Previsão antecipa a morte Através do oculto ao norte Ganhando pro passado Sonhos não param de atormentar Atormentar, atormentar Talvez seja mais fácil Desmatar, desmatar Desmatar Não é vegan só pessoal É só um acerto de contas Faz meses que tão devendo Viemos cobra de ponta a ponta E família é só uma palavra Se não cuidam de tu e menos que nada Conheço atual situação gerada Não é hoje que mamãe e papai vão voltar pra casa Não, meu coração sempre vai ter espaço pra você É uma rua escura Mofado rebem lá no fundo Desde que eu esteja presente ao seu lado Não me importo o futuro Que aqui será tomado Eu vou e receio pela minha vida Mas eu vou de mim É o som, irmão, não O som não Eu creio que ela é uma alucinação Da cabeça dele Vai, credo Credo Assim, os pecados de continu... Eita, vai ter continuação Massa, tá? Massa, eu gostei Assim, gente Essa música aqui me despertou uma curiosidade Pra saber mais sobre a história Porque assim Eu, como eu disse pra vocês Eu não sei ao certo se eles são irmãos Porque se eles são irmãos Eu acho que aparecendo ali Uma imagem ali meio estranha Assim, dos dois, né? Então assim Eu creio Eu acho que eles não são irmãos Ou eu acho que tipo Ele imagina essa menina Tipo assim Talvez ela seja tipo Alguma coisa assim Na cabeça dele Porque às vezes parece Tipo assim Falando tipo Ai, tudo isso é culpa sua Meio que chamando ela de morte, né? Assim, não sei Eu entendi algumas coisas assim Mas assim Gostei muito da música A música muito boa Tipo a vibe assim Da música muito boa Eu fiquei tentando prestar mais atenção Assim na letra Assim na letra Pra mim Tentar entender um pouco melhor Da história Porque é algo que eu não conheço E assim Consegui compreender Acho que algumas coisinhas Bem poucas assim Mas se isso aqui for um jogo Realmente eu acho que dá pra mim Chegar tipo a jogar mesmo Pra entender melhor a história do jogo Do que acho que eu não sei Em algum vídeo Ou eu realmente jogar, né? Pra gente estar vendo Mas cara Gostei muito da música Acho que foi a primeira vez Que eu vivo ou cantar Eu acho que eu já vi ele Bastante sim Em edição de vídeo Eu lembro Tipo acho que ele vê Bastante vezes Tipo o nome dele Assim em edição E cara Eu adorei A Anne também Isso fala, né? Muito boa Como sempre E assim Vai ter continuação Então provavelmente Vai ter uma compartilhação Vou estar trazendo aqui Pra vocês também Mas cara Amei essa música Incrível Mas foi esse vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês assistiram O vídeo Até aqui E deixaram aquele like Comente aqui embaixo Que eu tô sempre Escolhendo vocês Se vocês quiserem Comentar algo sobre A música Pra me explicar melhor Mas foi isso Um beijão É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui